Siga a natureza, dirão os autores estoicos. De fato, o naturalismo faz parte da ética estoica. E a harmonia que existe na natureza fundamenta a ética estoica. É necessário que o homem, ou melhor, a parte da alma responsável pelos juízos e o hegemoníaco, esteja em conformidade com os eventos naturais. Existe algo parecido com aquilo que acontece com os orientais, com o taoísmo, com o budismo. Um estado de perfeito olhar e perfeito julgar. Um estado de nunca errar. Isso faz. É isso que faz o sábio estoico. Ele olha e nunca erra. E nunca erra porque está em sincronia com a fizes, com a natureza. Mas aí alguns dirão. Mas a natureza também mata. A natureza faz com que o mais forte sobrepunja o mais fraco. A natureza produz doenças. Produz queda de cabelo. O câncer. Incontinência urinária. Impotência sexual. Olha só. A natureza também pode ser má. Dirão os libertinos. Talvez. Rousseau concorde com os estoicos nesse sentido. E se a natureza realmente pode ser má, cabe então aos estoicos, embora eles não concordem com essa analogia libertina, associar-se a ela para que com ela o sábio possa vencer as adversidades. Se você ficará careca, o cabelo cairá, teremos câncer, vamos nos associar aos acontecimentos. Vamos obedecer a ordem natural dos acontecimentos. Não com uma submissão idiota, inocente, daquele que acha que basta você se submeter e que as coisas vão acontecer naturalmente. Às vezes é necessário você ser ativo. Agir ativamente nas coisas para que as coisas aconteçam. Outras vezes é necessário que você se submeta. É necessário, portanto, estabelecer o limite entre uma coisa e outra. Às vezes é necessário ser ativo. Como no campo da política, no campo do conhecimento, no campo da educação, da pedagogia. Em outros momentos é necessário que você simplesmente se submeta porque você entende com uma natureza que é impossível sobrepujar um tornado. É impossível sobrepujar uma tormenta. Então, você se submete. Cabe ao sábio estoico saber a diferença.